O Evangelho O Evangelho O Evangelho O Evangelho O Evangelho O Evangelho Quando nós começamos a nos interessar por Evangelho, pelo Espiritismo em si, nós começamos a imaginar, a tomar consciência da nossa responsabilidade. Nós começamos a observar, quando se fala, por exemplo, em livre-arbítrio, como foi falado aqui na leitura, a palavra de viver eterno, que essa nossa responsabilidade é cada vez maior à medida em que nós vamos amadurecendo, entendendo, estudando, que é muito bom também. Mas, ao mesmo tempo, nós nos assustamos com algumas passagens do Evangelho, não pela dureza, porque não existe dureza no Evangelho, mas pela verdade que é exposta. O Evangelho segundo o Espiritismo foi codificado para que pudéssemos usar na nossa forma íntima, para que pudéssemos modificar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, que pudéssemos incorporar o nosso Espírito àquilo que é bom, que pudéssemos desenvolver as nossas capacidades, que são aqueles talentos que Deus nos deu, as nossas virtudes, a bondade, uma série de coisas como a ciência, por exemplo, que a gente tanto busca, porque o que a gente quer, na verdade, é encontrar a paz, a tranquilidade e, muitas vezes, a felicidade. Mas, quando nós vemos alguns trechos do Evangelho, como eu falei, nós nos assustamos. Por exemplo, tem um trecho de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho foi um dos colaboradores, um Espírito colaborador, quando da modificação do Evangelho. Então, ele tem passagens maravilhosas, ele foi um filósofo excelente, ele tem passagens maravilhosas no Evangelho. Tem uma parte que diz assim, por exemplo, Vossa terra é, por acaso, um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? Não clamou o profeta que haveria chove no dia de dentes, para os que nascessem nesse mar de flores? Vós, que me viviestes e ver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amadas, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas flores, voltai os olhos ao céu e, bem dizendo, Senhor, nos ter querido provar, Santo Agostinho. A gente se assusta com o texto assim, porque nos chama a realidade da vida, nos chama aquilo que nós precisamos enfrentar quando nós escolhemos estar aqui em um lugar. Nós falamos de livre-arbítrio e muitas vezes achamos que nós temos 100% de livre-arbítrio, que a nossa escolha é total, mas, na verdade, ainda somos dirigidos, ainda somos orientados, muitas vezes pela nossa falta de maturidade espiritual. Quando a gente lê, então, esse trecho, nós vamos começar a pensar, mas realmente é tão ruim assim, a Terra é tão complicada assim, a realidade nos mostra que sim, mas existe um remédio. E aí é que está o contraponto do Evangelho. Quando, depois de uma exposição como esta, nós temos o Cristo Consolador. Nós temos Jesus nos prometendo a Consolação. Ele diz que todos que estiverem aflitos, estiverem dificuldades, Ele aliviaria. Essa é a promessa dEle no Cristo Consolador. Então, isso mexe com o nosso outro lado, porque apesar das dificuldades, apesar de todos os embates, todas as lutas que nós passamos, nós temos o outro lado que é a confiança. Todos nós temos como uma sementinha de confiança e de fé. Todos nós temos alguma coisa que nos chama, tanto que nós estamos aqui reunidos, em busca de algo maior, por causa dessa fé, por causa dessa confiança. Buscando, então, Deus. E é que foi Jesus mesmo que lhe disse, não se chega ao Pai senão por mim. Através de Jesus. Através das suas lições, através dos seus exemplos. E Ele, então, diz que Ele seria o Consolador. Que não haveria necessidade de desespero. Então, quando nós estamos em situação difícil, que isso é normal na vida de qualquer pessoa, nós precisamos nos lembrar desse Cristo Consolador. O Evangelho não fala em Jesus, Ele está no Cristo Consolador. O Cristo já é aquele Espírito divinizado, aquele Espírito que promete, aquele Espírito que nos leva a acreditar. Ele diz a mais, Ele diz o meu julgo é leve. Quer dizer, Ele não obriga ninguém, Ele não manda ninguém. Ele apenas sugere que se chegue ao Pai através dele. Ele diz que o julgo é leve, porque a lei de Deus só nos traz coisas boas na nossa modificação. Ninguém sofre com a modificação. Muito pelo contrário, nos faz mais felizes. Então, quando Jesus diz que o seu julgo é leve, Ele está também nos dando a certeza de que nós não precisamos chorar e sofrer. que nós podemos, sim, abraçar o Evangelho, abraçar o Espiritismo com alegria. Muitas pessoas buscam o Espiritismo e acabam decepcionadas porque muitas vezes dizem assim. Só se faz um suprimento em pagar, em rescatar. O Evangelho não é isso. O Evangelho é luz que faz com que nós pensemos nessa nossa modificação, nessa nossa maneira de encarar a vida diferente. Quem nos diz que a vida precisa ser justa, precisa ser sofrida? Nós mantemos isso para a nossa vida. Então, quando a gente tem a confiança e a fé necessárias, nós conseguimos modificar essa situação. Conseguimos entender o porquê de estarmos aqui. Porque tudo isso que a vida nos oferece são os talentos que Deus colocou nas nossas mãos. A vida nos oferece a visão, a fala, a audição, a nossa própria vida, que é o bem maior, é o 49 que foi colocado nas nossas mãos para que a gente cuidasse. E o que nós fazemos? Nós, muitas vezes, deixamos de lado coisas simples da nossa vida, fatos que precisam ser observados no dia a dia, agradecimentos que nós precisamos fazer por tudo aquilo que nós temos, para nós podermos entender o que é realmente esse Cristo consolador. e, por exemplo, tem uma passagem no Evangelho, onde estão levando um paralítico para que Jesus cure. Então, ele é colocado numa maca, em um momento assim, e levado até Jesus. Dizem até que era difícil passar no meio das pessoas que estavam ali e que ele foi colocado através de uma abertura no teto amplo dos estávores. quando Jesus vê aquele homem deitado naquela maca, ele não vai lá com as suas mãos e vai buscar aquele homem. Ele não vai buscar aquele homem, mas ele diz, levanta-te e anda. Qual é a situação, então? Levantar, a gente vai dizer assim, mas o homem é paralítico, embora Jesus fizesse latos, mas levantar, olhando-se espiritualmente, olhando-se por esse lado, levantar quer dizer, cresça, eu vou voando. porque aí você vai poder andar, você vai olhar para frente, vai poder caminhar, vai poder andar. Então, é isso que nós buscamos. Muitas vezes nós esperamos que nos peguem pelas mãos e nos carregam. Mas, na verdade, a busca é nossa, a busca é de cada vez de nós. É uma busca particular que nós precisamos assumir, tendo o que o Evangelho fala, como ele fala de Cristo Consumador, qual seria o remédio. A gente pergunta também, eu vou assumir, eu vou querer mesmo abraçar esse Cristo Consumador, eu quero estar junto dele. como? Mas, através da nossa fé. A fé é construída por nós. É aquela crença inicial em algo maior, algo que nos protege, e que aos poucos vai crescendo e se expandindo, até a gente ter confiança como uma pessoa que se entrega totalmente nas mãos de Deus. É difícil a gente entender, porque é só com o tempo, com a experiência, com o amadurecimento, que nós vamos entender o que é a fé. Muitas vezes, nós necessitamos ainda de coisas exteriores para mostrar a nossa fé. Mas, com o tempo, nós vamos perceber que a nossa ligação espiritual, a nossa sintonia contra o espiritual, faz com que a gente aprenda a ter fé. Nas situações mais difíceis, nos problemas piores que nós passamos, com certeza, se nós nos apegarmos a essa fé, nós vamos pensar de maneira diferente. Muita gente diz assim, mas o problema não vai desaparecer. O problema vai continuar, mesmo eu tenho fé. Só que nós vamos olhar para o problema de maneira diferente. Nós vamos formarar esse problema de outra maneira. A fé faz com que a gente olhe com mais carinho, com menos angústia, com menos depressão, com menos tristeza. Faz com que a gente acorde para esse lado bom que precisa ser confirmado, consolidado em nós. As dificuldades vão acontecer? Vão. Provavelmente vão porque o próprio Evangelho nos diz que nós precisamos das dificuldades, das dores, para nós repensarmos as nossas situações. E se formos inteligentes mesmo, nós vamos repensar. Porque muita gente, na hora da dificuldade, se martiriza, fica revoltado e aí perde a oportunidade. Depois, com o tempo, vai imaginar, por que eu não aproveitei? Eu podia ter feito. Então, para que a gente não tenha esse remorso, essa culpa mais tarde, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que aparecem na nossa vida em matéria de crescimento. Quando a irmã Tiara fala de bens materiais, de bens espirituais, nós precisamos entender isso. Existe uma passagem do Evangelho também, onde um rapaz, um jovem, fala com Jesus, que quer segui-lo. Jesus diz, abandona tudo o que você tem, deixa teu pai, tua mãe, teus bens e me liga. Alguém sabe o nome desse jovem? Não. Ele não ficou marcado pelo Evangelho, porque ele ficou com medo, pensando, mas eu vou deixar tudo o que eu tenho, meus bens materiais, meus bens sentimentais. Não entendendo o que Jesus pediu para ele, deixar o apego. É por isso que Jesus diz que o jogo dele é leve. É deixar o apego nos bens materiais com qualquer outro bem que ele tivesse. ao passo de outro caso, que é o caso de Zaqueu, um homem que estava ouvindo a palavra de Jesus, e segundo o Evangelho, ele era muito baixinho, ele deu de ser um marco, não é, para ouvir a palavra de Jesus. Ele aceitou Jesus, Jesus disse, ainda hoje veio a tua casa, ou seja, eu vou entrar no teu coração. E ele aceita Jesus, na casa dele, no coração dele, muda o seu comportamento, muda o seu comportamento de ser, o nome dele fica registrado. Tudo isso é acreditar no Cristo Consolador, no que ele nos deixa através desses exemplos, através das suas palavras. Por quê? Porque quando Jesus foi escolhido para abrir a terra e trazer novamente a lei de Deus, reformada em lei de amor, ele vem com toda a sua força espiritual, ele vem com todo o seu magnetismo e envolve a terra. Não foram simples palavras. O magnetismo está aí até hoje. Quando nós temos fé, confiança, acreditamos, nós sentimos a nossa transformação através desse magnetismo. É alguma coisa que a gente acaba sentindo na pele, como uma emoção, por acreditar em algo maior. Então, é esse Cristo, é esse que nós temos que sentir, é esse que nós temos que ouvir e entender. Porque, através das soluções, é a única maneira que nós teremos, segundo o próprio Evangelho, de sermos salvos. O que é sermos salvos? É limpar o nosso Espírito. Como o Espírito é eterno, essa vida física termina e nós vamos continuar espiritualmente, esse Espírito tem que ser muito bem cuidado para que um dia se transforme em luz. Muitas pessoas até contestam nisso, mas para que eu quero virar luz? O progresso acontece, a evolução acontece, queramos ou não. Então, essas oportunidades que nós vamos ter, para essa nossa mudança espiritual, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, e isso é que é importante, muito importante. Nós temos que prestar atenção em tudo o que o Evangelho nos traz. Não nos atermos, por exemplo, quando se fala na parte do ser uma voluntanha, as bem-aventuranças que Jesus diz, bem-aventurados os aflitos. A gente pensa, ué, então só aflito vai ter condição de se salvar? Bem-aventurados os misericordiosos, há os misericordiosos também. Então, se nós observarmos as palavras do Mestre, quando Ele exalta tudo, o que o homem deve fazer, o que o homem deve ser, nós vamos começar a entender. Aliás, o sermão da montanha é algo assim, maravilhoso, que traz a lei de Deus do comente novo. Se nós prestássemos atenção nela, nós iríamos ver que o Cristo, o nosso orador, está todo inserido nessa passagem do sermão da montanha. É Ele mesmo, Jesus, que exalta o que o homem precisa ser. É Ele mesmo que mostra o que o homem precisa mudar. E nós, ainda infelizmente, tem mãos dentro das nossas possibilidades e não queremos fazer as mudanças que são necessárias. Aí vem o Evangelho e nos diz novamente, os dois entrados maiores para a nossa reforma e intimação, egoísmo e orgulho. Tudo o que Jesus fala que não deve ser usado. Se nós um dia entendermos tudo isso, aquela lei de amor de Deus, que tem como primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com as mesmas, vai bastar para que nós entendamos como precisamos conseguir. só esses mandamentos já nos dariam a condição necessária para a nossa evolução. Mas, infelizmente, nós ainda precisamos de livros, mensagens, palestras. e temos, isso é bom porque nós temos, nós temos as possibilidades. Um dos talentos que nós temos, inteligência, nos dá essa abertura para buscarmos, pesquisarmos, estudarmos. Segundo Kardec, nós temos que ter uma fé raciocinada. nós falamos em fé, não é uma fé para acreditar em qualquer coisa, de qualquer maneira, mas uma fé raciocinada, buscando, procurando saber em que acreditamos, por que acreditamos. Nós ainda temos uma fé vacilante, ainda não temos a certeza absoluta naquilo que acreditamos. mas é normal, é o homem, a sua natureza humana, que faz com que a gente aja dessa maneira. Nós ainda queremos provas para acreditar, por isso a nossa fé ainda vacila. Mas no dia em que tivermos a certeza, tivermos aquela pureza de coração para acreditarmos que nós temos que confiar em Deus, porque Ele realmente só quer o nosso bem, aí sim, aí o Evangelho é o nosso coração. Quanto da eleição do Papa, o cardeal disse assim, nós precisamos fazer com que o Evangelho entre na nossa casa. nós não nos faz com que o povo. Nós precisamos fazer com que o Evangelho entre no nosso coração, na nossa mente, para que nunca mais nós esqueçamos das lições do Mestre. O Evangelho nos traz, nesta modificação, a natureza moral do homem, que precisa ser reformulada. Muitos de nós estão pensando, mas quem precisa ouvir isso não está ouvindo. Mas existem todas as oportunidades para todas as pessoas, porque Deus vê isso, Ele provê isso, todas as oportunidades. Em uma internação, em duas ou três, não sabemos, todos temos as mesmas oportunidades. Aqueles que hoje estão em situações diferentes das nossas, em uma situação muitas vezes de violência, de crime, será que eles também vão pensar assim um dia? Com certeza. Com certeza terão as oportunidades, ou já tiveram oportunidades que ficam atrentes no seu espírito, e um dia serão despertadas. Por esse, Evangelho, pelo amor do Cristo Consolador. Quando pensamos em Cristo, nós devemos pensar na luz maravilhosa que Ele traz, na força que Ele traz. Não simplesmente uma figura, mas algo que nos envolve, que nos conforta, que nos consola, e que nos leva realmente a acreditar que podemos ter confiança. No Evangelho também está escrito que a Terra será um lugar de regeneração, um planeta de regeneração, onde nós não vamos ter tanto sofrimento. Mas para isso é preciso que o homem se modifique, cada um de nós trabalhando pela sua regeneração, para que assim, sim, a Terra se regenere, no total, no conjunto, e seja realmente aquele planeta azul que um dia um astronauta falou. Que não seja uma Terra cinza, pesada, com uma atmosfera ruim, mas por mais de ponto, que ela se modifique, tenha uma atmosfera leve, um magnetismo bom, para atrair bons espíritos. É esse o Cristo Consolador que nós apresentamos para que a gente o abrace, para que a gente o aceite. Que assim seja. Mestre amado, nós te rogamos neste instante, que os ensinamentos que tivemos possam penetrar em nossos corações e em nosso entendimento. Senhor Jesus, seja conosco, para que através da mediunidade e que todos atentos possamos fazer dela o melhor uso possível, para que possamos todos exatamente sermos médios do mundo maior. Seja conosco, Senhor, na palavra, nas atitudes, nos fatos e no trabalho. Que os nossos braços possam servir de amparo a outros e que nós possamos abraçar a todos com a noite e amor. Seja conosco, Mestre, hoje, agora e sempre.